Mundial de clubes, esperamos Flamengo e Real Madrid na grande decisão, mas nesse vídeo aqui vamos falar da semifinal entre Flamengo e Al-Ilau ou Idade Casablanca. Então quem estiver chegando já deixa aquele like, se inscreva aí se não for inscrito e bora pro vídeo. Então vamos lá galera, aqui quem fala é o Júnior, sejam todos bem-vindos. E o Mundial de clubes está pertinho aí de começar, né, dia 1º de fevereiro é a abertura e dia 11 é a final que esperamos que estejam lá Flamengo e Real Madrid na grande decisão. A FIFA realizou o sorteio dos confrontos, né, e ficou decidido que o adversário do Flamengo na semifinal, que aliás esse jogo vai ser dia 7 de fevereiro, será Al-Ilau ou Idade Casablanca, que farão essa espécie de quartas de final aí, né, no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro então terá o jogo entre Al-Ilau e Idade Casablanca, o vencedor enfrenta o Flamengo no dia 7 de fevereiro, pelas semifinais. Nesse vídeo aqui vamos falar um pouco tanto do Al-Ilau quanto do Idade Casablanca. Então bora lá! O time aí, cara, é o grande time, é o considerado o top dos tops, é o Real Madrid da Arábia Saudita, é o Al-Ilau, né, nos últimos tempos aí com dinheiro, uma situação financeira muito boa. O Al-Ilau tem colecionado taças aí, né, troféu aí, não falta na galeria do Al-Ilau. E tem aí no seu elenco, nesse ano e nos anos anteriores, jogadores com experiências relevantes tanto no futebol europeu quanto no futebol brasileiro. O Clube Saudita, que já foi comandado por Jorge Jesus, é isso mesmo, hein, em 2018, hoje tem como treinador o argentino Ramon Dias, que já foi técnico da seleção do Paraguai, do River Plate, e tem trabalhos também relevantes pelo mundo árabe. Apesar de ter bons nomes do futebol mundial, o Al-Ilau tem como maioria atletas da Arábia Saudita. O time foi base, por exemplo, da seleção da Arábia Saudita, que disputou a última Copa do Mundo, lá no Catar, que, aliás, venceu a Argentina, futura campeã, né, venceu a Argentina na estreia. O grande jogador, né, digamos, o craque ali do time, é o Salen Aldalsari, é um dos maiores talentos do time, já esteve no elenco em 2019, que também o Al-Ilau disputou o Mundial, se eu não me engano, hein, disputou sim. Entre os estrangeiros, tem dois velhos conhecidos aí da torcida do Flamengo, o Coelhar e o Michael. Outro brasileiro que se destaca é o meia Matheus Pereira, que jogou a Premier League no West Brom. O Idade Casablanca. Como o Al-Ilau é o favoritaço aí, por causa da situação financeira, por ser um elenco mais, digamos, estrelado, digamos assim, do que o Idade Casablanca, o Al-Ilau é o favorito, né. Porém, o Casablanca é um dos times mais poderosos do futebol marroquino, e o maior campeão da história de Marrocos, com 22 títulos e 12 vice-campeonatos na Liga Nacional. A equipe, inclusive, tem um grande domínio contra o rival Raja Casablanca, que ficou famoso lá em 2013, com o vice-campeonato no Mundial de Clubes, quando eliminou o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho nas semifinais, e foi para a final, mas acabou sendo vice-campeão. O fator casa pode ser determinante para levar o time mais longe, como já foi visto em outras edições do Mundial. Como o Kashima antes, vice-campeão em 2016 no Japão, depois de uma dura prorrogação contra o Real Madrid. Tratando de elenco, o Idade Casablanca não tem jogador de relevância no cenário mundial, e é formado basicamente por atletas nascidos no Marrocos. Entretanto, três jogadores estiveram na Copa do Mundo com a seleção marroquina, uma das sensações quarta colocada no Mundial do Catar. O goleiro Tagnaout, o meia Jabrani e o lateral esquerdo Atiate Alain. Esses três aí participaram, estiveram no elenco quarto colocado de Marrocos, Marrocos quarto colocado na Copa do Mundo do Catar em 2022. Então é isso aí, galera. Essas são algumas informações que temos aqui para passar, tanto do Awilau quanto do Idade Casablanca. E a pergunta que fica é, torcida flamenguista aí, né? Para vocês, há chances, qual é a chance de o Flamengo ser eliminado por um desses dois times? O Awilau ou o Idade Casablanca? Os dois farão o jogo, né? Como eu disse aí, uma espécie de quartas de final no dia 4 de fevereiro. E o vencedor vai enfrentar o Flamengo no dia 7 de fevereiro. Temos exemplos aí, né? No passado, em 2013, como foi citado até aqui, né? Nesse próprio vídeo, o Atlético Mineiro, né? Foi eliminado pelo Raja Casablanca. O mais recente, o Palmeiras, foi eliminado pelo Tigres do México, né? Aquele gerou vários memes, né? Por ser o Palmeiras, né? Gerou vários memes. O Atlético Mineiro também, mas o Palmeiras acabou tendo uma repercussão maior por ser o Palmeiras, né? Aquela piadinha de Palmeiras sem Mundial e tudo mais, que todo mundo já conhece, né? Mas, torcida flamenguista, qual opinião de vocês, qual time aí, qual dos dois? O Awilau ou o Idade Casablanca? Que teria mais, daria mais dificuldade, que vai dar, né? Pode dar mais dificuldade aí para o Flamengo na semifinal. E qual vocês preferem enfrentar? Se fosse para escolher, torcida flamenguista, qual vocês preferem enfrentar? O Awilau ou o Idade Casablanca, né? Eu tenho certeza aí que vocês têm um preferido aí, né? Tipo, o que vocês consideram o mais fácil ali, que daria menos trabalho para o Flamengo para chegar na grande decisão e enfrentar o Real Madrid, que é o que todo mundo espera. Todo mundo está esperando a final entre Flamengo e Real Madrid. Se essa final não acontecer, seja pelo Flamengo ser eliminado na semifinal ou o Real Madrid, né? Que pode acontecer, é difícil. Nunca aconteceu um europeu, campeão da Champions League, ser eliminado na semifinal do Mundial? Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Tudo tem a primeira vez. E, claro, esperamos aí que a final seja Flamengo e Real Madrid. Mas qual dos dois aí, Awilau ou Idade Casablanca, que você, torcedor flamenguista, prefere que o seu time enfrente? Lembrando que no Awilau tem dois ex-flamenguistas, o Coelhar e o Michael, que teve aí, né? Quase voltou para jogar aqui em algum time brasileiro, mas acabou não voltando. E agora pode enfrentar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. Então, é isso aí, galera. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri